Olá, chegamos ao nosso terceiro e último autoestudo, onde nós vamos tratar aqui um pouquinho sobre estatística inferencial. A estatística inferencial, ela consiste em estimar valores dos chamados parâmetros populacionais. Como funciona isso? Nós temos aqui uma denominada população, que esta população possui uma média, mi, e uma variância, sigma ao quadrado. No entanto, esta população aqui, ela contém muitos elementos, ou até mesmo infinitos elementos, dificultando a obtenção desses chamados parâmetros populacionais. E aí, o que nós fazemos é extrair uma chamada amostra desta população. Então, o primeiro detalhe é que a gente precisa compreender a diferença entre população e amostra. Nós temos um exemplo aqui que elucida essas diferenças. E a partir, então, desta amostra, nós procuraremos estimar aqui os valores mi, a média populacional, pelo chamado x barra, que é a média amostral. E também aqui, usando, por exemplo, a letra s ao quadrado, que é a variância populacional que procura estimar a variância populacional. Bom, estas são as chamadas estimativas pontuais. No entanto, estas estimativas pontuais aí podem estar um pouquinho distantes dos parâmetros populacionais, dependendo do tipo e do tamanho da amostra que você obteve. Então, nós vamos aqui procurar também trabalhar com os chamados intervalos de confiança. Esse intervalo de confiança aqui, vamos imaginar aqui que eu tenho uma reta x. E eu tenho aqui, então, um intervalo que vai ser obtido a partir da média amostral menos o desvio padrão amostral. Média amostral mais o desvio padrão amostral. E aqui, então, neste intervalo, nós vamos ter uma garantia estatística, digamos assim, de que a média populacional estará contida, com uma alta probabilidade disto acontecer. Isto é o chamado intervalo de confiança ou estimativa intervalar, que é mais eficaz que a estimativa pontual. Bom, antes de passarmos para os conceitos de intervalo de confiança, vamos também, na sequência, falar um pouquinho sobre teste de hipóteses. Nós precisamos estudar aqui um pouquinho sobre distribuição amostral relacionada ao x barra e à variância. Como estes estimadores se comportam aí quando extraímos diferentes amostras de uma mesma população. Então, aqui, tem um exemplo onde você vai perceber algumas coisas muito interessantes acontecendo aqui, com relação à média e à variância. Então, perceba aqui, nós temos uma população bem pequena para, justamente, facilitar o nosso trabalho. E desta população aqui, nós extraímos a média populacional e a variância populacional, que é 4,4666667, aproximadamente. Desta população aqui, agora, nós passamos a extrair todas as amostras possíveis. Observem que, aqui, nós estamos trabalhando com o método de amostragem aleatória simples, onde nós extraímos os elementos de forma aleatória com reposição. Então, perceba que eu posso extrair aqui uma amostra com elementos iguais, 1 e 1, e 6 e 6. A partir de todas essas amostras aqui, nós calculamos a chamada média amostral. Então, para cada amostra, calculamos a média. E vamos analisar aqui agora qual é o comportamento de todas as médias amostrais desta população, que tem como elementos 1, 5 e 6. Também aqui, você percebe que tem a probabilidade 1 sobre 9, porque são 9 amostras. A probabilidade, então, de sortearmos esta amostra aqui é de 1 sobre 9, certo? Isso lá do conceito de probabilidade. Montando aqui, então, a função distribuição de probabilidades, nós colocamos aqui na linha todas as médias amostrais obtidas e na coluna, aliás, na segunda linha, a probabilidade de selecionarmos uma amostra cuja média seja igual às médias que estão aqui. Então, perceba, eu tenho apenas uma amostra com média igual a 1, então é 1 de 9 a probabilidade. Eu tenho duas amostras que me fornecem média igual a 3,5. Então, a probabilidade de ocorrência da média 3,5 é de duas amostras em 9 possíveis. Veja um fato interessante aqui agora. Quando nós calculamos a esperança do x barra, que é multiplicar estes valores aqui e fazer a soma, nós obtemos aqui exatamente a média populacional 4. Da mesma forma aqui, de forma similar, o cálculo da variância do x barra aqui nos permite obter aqui o que nós conhecemos aqui como sigma ao quadrado, que é a variância populacional obtida nesse caso aqui 4,66 aproximadamente, dividido por n, que é 2, o tamanho da amostra. Então, isso é um fato importantíssimo e vale para qualquer conjunto de dados de uma população. nos ajuda aí a resolver diversos problemas. Percebam agora, realizado este teste aqui para estes outros dois estimadores, olha só. O primeiro deles é o S² aqui, que é conhecido também aqui como estimador aqui da variância amostral, no qual aqui nós temos este coeficiente aqui na frente, 1 sobre o tamanho da amostra menos 1 unidade. E temos também este outro estimador aqui, que é o sigma chapéu ao quadrado. Percebam que este estimador aqui tem a cara da variância populacional. E aí nós vamos aplicar isso na amostra justamente para evidenciar que o estimador que nós devemos usar para as variâncias amostrais é justamente este aqui e não este aqui. Seguindo o mesmo procedimento que nós realizamos aqui na média amostral, nós vamos obter aqui que a esperança, o valor médio esperado de todas as variâncias populacionais é exatamente a variância, as médias amostrais, as variâncias amostrais, é exatamente a variância populacional. O mesmo não ocorre com este outro estimador aqui, em que o valor esperado destas variâncias amostrais aqui não é a variância populacional. Esse estimador aqui, o sigma chapéu quadrado, ele é chamado de estimador viciado ou viesado. Então o estimador que nós utilizamos para médias, para amostras, no caso da variância populacional, é este aqui sempre. O n-1 aqui, como vimos no primeiro autoestudo, tem o papel aí de ser chamado de graus de liberdade. Bom, importante destacar aqui também como se comporta a distribuição amostral da média quando nós temos populações normais. Vejam só que interessante, se eu tenho uma população normal que a média é mi e a variância é sigma ao quadrado, uma população normal com estas, com esses parâmetros aqui, as médias amostrais, olha só, as médias amostrais também terão o mesmo comportamento, ou seja, a mesma distribuição normal com a mesma média, porém a variância, como nós vimos no caso da distribuição amostral aí, pegando todas as amostras na população, a variância é sigma ao quadrado sobre 2. Isso é muito importante aqui porque quando nós não conhecemos a população X, nós conseguimos apenas extrair uma amostra dessa população X, mas nós sabemos que ela segue uma distribuição normal, então as médias amostrais também seguirão uma normal. Veja um exemplo aqui importante que nos ajuda a resolver um problema aqui que consiste em delimitar o número de pessoas que um elevador pode transportar. A capacidade máxima do elevador é de 500 quilos, a distribuição dos pesos dos usuários aqui é uma distribuição normal com média 70 e a variância sigma ao quadrado 100. Então percebe que eu conheço a distribuição dos pesos de todos os usuários do elevador, é uma distribuição normal, a distribuição normal surge naturalmente no caso de pesos e alturas, e aí queremos saber qual é a probabilidade de que 7 pessoas ultrapassem esse limite e na sequência de 6 pessoas ultrapassarem esse limite. Bom, perceba que nós temos uma amostra aqui pequena de 7 pessoas e considerando que o peso médio aí, aliás, o peso máximo é de 500 quilos, então para que essas 7 pessoas ultrapassem os 500 quilos, eu tenho que ter aqui o somatório de xi ser maior que 500, isso para ir do primeiro usuário até o sétimo usuário. Bom, dividindo aqui ambos os lados dessa igualdade por 7, ou multiplicando por um sétimo, obtemos essa outra relação aqui, na qual nós conseguimos observar aqui do lado esquerdo, isso aqui é exatamente o x barra, ou seja, x barra é maior que 500 sobre 7, ou seja, maior que 71,729, ou seja, o peso médio dos 7 usuários para passar de 500 quilos tem que ser maior que 71,73 quilos aproximadamente. Bom, se x segue uma distribuição normal, x barra também segue uma distribuição normal, então a partir daí, percebam, nós podemos determinar com que probabilidade o peso médio dos usuários excedem 71,73 quilos, que corresponde a pesar mais do que 500 quilos no total. Vejam, fazendo a transformação de variáveis e aplicando a tabela de distribuição padronizada, obtemos aqui uma probabilidade de 0,32276, ou 32,27%, uma probabilidade alta aqui de 7 usuários ultrapassarem o peso máximo do elevador. Agora, se considerarmos 6 pessoas, ou seja, a probabilidade do x barra das médias do peso médio ser maior que 500 sobre 6, resulta que é uma probabilidade de z maior que 3,27, e pela tabela nós temos uma probabilidade aqui de 0,00054, ou 0,054%. Observem que a probabilidade aqui de 6 pessoas ultrapassarem o peso máximo do elevador é muito pequena em relação à probabilidade de 7 pessoas ultrapassarem o peso máximo do elevador. Então, desta forma, o elevador deve ser limitado em 6 pessoas. Um outro fato importante aqui, e que a gente não entra muito em detalhes, mas é importante que vocês apenas, pelo menos, tenham ouvido falar, é o chamado teorema central do limite. Esse teorema central do limite aqui ilustra o porquê a distribuição normal é importantíssima. Percebam, se eu tenho uma população x qualquer, sem importar qual é a distribuição dessa população x, e quando você extrai uma amostra aleatória simples desta população x, que tem aqui como média mi e variância sigma ao quadrado, a distribuição do x barra das médias amostrais converge para uma distribuição normal com média mi e variância sigma ao quadrado sobre n. Isso é muito importante. No exemplo que nós elucidamos todas as amostras de uma população, como eu tinha uma população pequena e uma amostra pequena também, a gente não consegue fazer esta observação em relação às médias amostrais. Até porque o teorema, ele já diz aqui que vale justamente quando você tem um n muito grande, mas esse muito grande é relativo. Na prática, normalmente quando eu tenho uma amostra com 30 ou mais elementos, já é possível observar as médias amostrais convergindo para uma distribuição normal, ou seja, uma curva naquele formato de sino. Equivalentemente, se padronizarmos as médias amostrais aqui, nós teremos a convergência para uma normal de 0 e 1. Esse é um teorema muito importante e que surge em diversas situações em que são úteis ao uso da distribuição normal. Aqui tem um exemplo de aplicação do teorema, um link que vocês podem acessar e observar aqui várias simulações que são feitas evidenciando aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Então, se ficaram com alguma dúvida, espero a pergunta de vocês mediante o fórum ou também podem procurar os tutores da nossa disciplina. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri